Olha só essa Peugeot Hogar Rebaixada Somzão Fusquinha amarelo Volkswagen É um 1300 Bem simpático Olha só, acho muito legal essa cor Fica muito bom E vindo mais um Fusquinha Um verde E um amarelo Olha ali uma Mercedes-Benz É uma classe A E temos ali uma Chevrolet Uma C10 Azul Olha aí que bonita Azul bebê Olha ali um Fiat 147 Bem guerreiro Vermelho Olha aí uma Ford F150 Cabine dupla curta Uma caçama bem curtinha Olha só linda Paraty G4 Bonita Muito legal ela aí com rodas Ferrari Uma Chevrolet veraneio Uma Chevrolet veraneio Vermelha Fusquinha marrom Olha aí o Opalão vermelho Esse aí dos últimos Opalas A frente mais bonita Vermelhão Olha aí o Opalão Fiat Mareia turbo Fiat Mareia turbo Wiccan Preta Olha só esse Ford Escort Olha aí uma Santana Quantum Das primeiras Antigona né Quadradona Volkswagen Pessoal encontramos aqui uma Souza Ramos Olha só que legal Foi embora Olha aí pessoal uma Pagerinho Uma TR4 né Toda modificada aí Para a trilha Dona aí gente boa Vou embora Temos uma Renault Express Muito poucas né Essa aqui em branco E Rodas Bonitas Difícil de ver rodando Essa aqui é uma unidade em branco Olha aí ela de frente Bem raro o carro Francês né Concorrente da Fiorina Olha só essa Peugeot Hogar Rebaixada Solzão Olha aí pessoal Uma Mercedes-Benz Classe E Em prata É uma E250 Olha ali um troller O troller de um outro ângulo Mais de perto Gosto muito do troller né Um carro nacional Muito triste a Ford ter fechado a fábrica E temos aqui Um Smart Ford 2 vermelho Que parou bem na nossa frente E foi embora o Smart e o troller Esse jibão É um Stark dos últimos Olha só que legal Esta van do Paraguai É uma Toyota Olha aí galera Esta van lá do Paraguai É uma Toyota Não temos aqui no Brasil Tudo bem Olha aí Olha aí Pessoal aí Mostrando o carro pra gente Regu Acho que esse é o nome do carro Uma van Toyota Paraguai E temos um Chevrolet Camaro Branco Rodas em preto Olha aqui de traseira É um SS Carro sempre fantástico Olha só Segue aí galera Chevrolet Camaro Olha aí pessoal Esta BMW Série 3 Parece que é uma M3 Num azul bebê Olha que linda a cor Tem até Instagram ali Jimmy Underline 270 Carro muito show Olha aí Chama bastante atenção né É uma GT Se eu não me engano Gravei ela Uns dois ou três dias atrás Não consegui postar Mas agora aqui com calma Encontramos Esta unidade em azul BB Linda a cor O carro ficou muito legal Lavelmente rebaixado É uma 328i Série 3 Com motor 2.8 Tem um pacote M Sport Pelo que vemos aqui Nas marcas Bancos de couro Em Claro Carro muito legal Olha só galera O que que eu encontro Aqui Na Rally Da Avenida das Torres Centro Automotivo Um Stock Car E não é só um Stock Car É um Stock Car muito especial Rubinho Barrichello Ex-piloto de Fórmula 1 Brasileiro aí Venceu muitas corridas Ex-piloto da Ferrari Olha só Esse Stock Car Que pertenceu a ele né Sou muito fã Aí dos carros Do Stock Car Do seu design Uma coisa bem agressiva né Esse aí É em cima Do Chevrolet Cruze De segunda geração Olha aí Que legal Fantástico carro Totalmente aí Para competição Eu não tenho certeza Se os motores São V8 Nessa Car Mas eu acredito Que sejam Preciso dar uma Cidade melhor né Na história Da Stock Car Carros aí Fantásticos Vários pilotos Famosos Nas competições Brasileiras Olha aqui De traseira Essa asa Enorme Olha o tamanho Disso Que legal Ali a saída de ar Seus pneus Sleek Olha só Que incrível Eu acredito Que tem alguma Mecânica dentro dele Eu sei que Vários deles Se tornam Um carro de exposição Só a casca Sem motor Olha as entradas De ar Aerofólio gigante De outro ângulo Estava indo pra casa Eu moro aqui perto Então eu encontro Este super carro Porque é um super carro É um carro de competição Só de pista É só a casca Olha só Isso Olha aqui As rodas E paralamas Se é que podemos Chamar de paralamas Todas as aberturas Aí de ar Focadas Em desempenho Então segue aí Galera Este Stock Car Do nosso Rubinho Barrichello E encontramos Aqui Um Porsche Taycan Na cor cinza Sólido Ou O famoso Nardo Grey Ali só esperando Pra sair Elétrico né Temos cada vez mais Desse carro Em Curitiba Olha aí Olha aí Ele Só um Fusquinha Branco Música 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 Música